Olá, aqui quem fala é o Lucas trazendo aqui pra vocês um tutorial bem simples e bem fácil ensinando vocês a como completar o easter egg do mapa Die Machine do Call of Duty Black Ops Code Wars Zombies. E bem, para completar o easter egg é muito simples. Primeiro você precisa ligar a energia e abrir o pack a punch. Após ter feito os dois, você já pode dar início ao easter egg. Para isso, seu primeiro objetivo é montar o Eteroscópio. Não sei se eu falei certo, mas enfim. E para montar, você precisa ir pro Eter Sombrio usando a fenda. Chegando aqui no Eter Sombrio, você precisa procurar três peças. Essas três peças possuem spawn fixo. Elas sempre vão estar no mesmo lugar, porém a ordem que você pega é aleatória. O primeiro local que eu vou mostrar pra vocês se encontra aí no spawn, onde a gente nasce mesmo, embaixo da escada, que é essa antena. O segundo spawn se encontra ali no avião, na asadeira que parece esse rádio. E o terceiro spawn se encontra no acelerador de partículas, atrás de uma das passagens do túnel do Eter, e parece uma caixa de munição. Igual eu disse, é fixo, sempre vai estar aqui, porém é diferente a ordem que você pega. Você tem que procurar a primeira peça, pegar ela, pra assim, a segunda peça aparecer, e assim que você pegar a segunda peça, a terceira peça vai aparecer. Não sei se eu expliquei certo, né? Mas enfim, passa nos três locais até pegar as três peças. Assim que pegar as três peças, volte ali para o acelerador de partículas, para você poder montar o Eteroscópio. Novamente, eu falei certo, né? Mas enfim. Montando ele, pegue. E assim que você pegar, o jogo vai spawnar ali uma fenda, que é pra você poder voltar pro Eteroscópio ali na ala médica. Chegando na ala médica, ali no segundo andar, pegue o diário do doutor Vogel do lado do computador, como você vendo de fundo no vídeo. E assim que você pegar, interaja com o orb que se encontra embaixo aí, próximo ao speedcola. Assim que você interagir, irá formar um fantasma. Interaja novamente para entregar o diário para ele, ele vai começar a falar ali com você. Assim que ele terminar de falar com você, vá para a sala de controle e repita o processo. Interaja com o orb e, em seguida, interaja novamente com o fantasma para entregar o diário. Assim que ele terminar de falar, você será expulso do Eter sombrio, porque já tá tempo demais aí. Apenas passe um round, use novamente a fenda para retornar aí. Voltando aí, vá para o acelerador de partículas na mesa de montagem onde você montou o Eteroscópio. Chegando aqui, interaja aí com o orb e interaja com o fantasma pela última vez. Assim que ele terminar de falar, você irá voltar para o mundo real, volte à ala médica ali no segundo andar e utilize o computador em cima da mesa. Você irá colocar a senha, porém a mulher vai falar que precisa de energia. E para energizar aí, você precisa atirar no capacitor da cápsula, usando cada um dos upgrades da Wonder Weapon. E bem, para pegar a Wonder Weapon, você pode ou pegar ela na caixa, ou fazer o easter eggzinho dela. E o easter eggzinho dela é bem simples. Primeiro, você precisa de um cartão de acesso. Esse cartão de acesso é dropado do zumbi Megaton Bombardeiro, que esse zumbi é, entre aspas, dropado do Megaton. Quando você mata o Megaton, ele se divide e vira ali o Megaton Bombardeiro. Matando ali, ele a primeira vez entre o round 8 e 10, ele vai dropar o cartão, pega o cartão, vá para o laboratório de armas, interaja no armário de armas para pegar o controle remoto. Controle remoto, vá para a Nath Deren Totem ali original, que será chamado de sala de estar, interaja ali na parede para poder ativar a Wonder Weapon, e ela vai funcionar como uma trap. Mate em torno de 30 zumbis, utilizando ela como trap, e assim que você mata os 30 zumbis, a voz vai falar que armazenamento de armas está no máximo, interaja novamente ali na parede, a porta vai quebrar, e você pode estar pegando ali a Wonder Weapon. Com a Wonder Weapon em mão, você pode estar fazendo ali os upgrades dela para continuar o easter egg. E bem, dois upgrades dela, você pode fazer a qualquer momento e não tem nada específico. O primeiro upgrade que eu vou ensinar é o upgrade de gelo, que é chamado de Crio Emissor. E para pegar esse upgrade, vá ali para a Nath Deren Totem ali na cobertura, e atire nesta caixa que se encontra aí no canto, literalmente subindo aí para o telhado dela. Assim que ela cair, vá ali para o outro lado, que ela vai quebrar a caixa e vai revelar um frasco vazio. Pegue esse frasco vazio, e agora você precisa fazer o Megatron lançar ali, atirar o ácido dele na árvore. No caso, essa árvore está vendo de fundo. Assim que ele fizer, que você conseguir fazer isso, que ele atira na árvore, a árvore vai acender em roxo ali, e agora o que você vai fazer é apertar o botão de interação para colocar o frasco. Espere ali 30 segundos e o frasco irá ficar cheio do líquido azul. Pegue o frasco e se dirige para a ala médica, ali onde fica o speedcola, para você conseguir abrir a caixa de arma e ter acesso ao upgrade de gelo. E o outro upgrade que você pode fazer a qualquer momento é o upgrade nova 5, que é a Underweapon de gás. Aqui você precisa estar ali na área do mezanino na Nath Deren Totem e utilizar o ataque secundário ali da Underweapon para pegar esse recipiente vazio. Se a sua arma estiver cheia, apenas dê um tiro para você conseguir usar esse ataque secundário dela, que é o ataque que recarrega a munição. Enfim, pegando o recipiente vazio, coloque esse recipiente em uma máquina que se encontra lá no laboratório de armas, próximo ali ao perk. Colocando aí a cápsula, apenas mate um cão pestilento próximo, que é o cão novo ali que tem ácido, e assim que você matar próximo, vai fazer a máquina sugar o gás do zumbi e uma voz ali do locutor, seja da doutora ou do outro cara lá, vai falar a respeito. Apenas pegue aí a cápsula, pega ali o recipiente e vá ao local do acidente ali próximo ao Jagernog e aperte o botão de interação para colocar o cilindro em cima da caixa. Atire na cana do cilindro para explodir e pronto, interaja com a caixa e você pode estar pegando aí a munição de gás para a Underweapon. E bem, os dois próximos upgrades aí da Underweapon, você só consegue fazer em momentos específicos da partida. Porém, o jogo vai ajudar nessa etapa. E bem, o terceiro upgrade aí é o Termos Fássico, que é o de fogo. Você só consegue esse upgrade quando a anomalia se encontra na lagoa, próximo à caixa mágica e à árvore do upgrade de gelo. Igual eu disse, o jogo vai te ajudar e vai colocar um portal bem aí onde você precisa. interaja aí para você poder ir para o Aether Sombrio e vá para o avião caído, que agora ele vai estar flutuando. Embaixo dele aí, próximo do portal, vai ter essa caixinha de metal. Atire na caixa para revelar um fusível. Pegue o fusível e coloque na máquina que se encontra na frente do perk no laboratório de armas. Assim que você colocar ele lá, atira um laserzinho na caixa e pronto, vá para a lagoa, lá próximo do portal, interaja com a caixa de munição em cima do caminhão e pronto, você vai pegar a munição de fogo para sua arma. E o último upgrade disponível para a Under Weapon é o upgrade de Eletrochoque, que é o upgrade de Choque. Esse aqui você também é limitado e você só consegue ele na anomalia embaixo da escada no acelerador de partículas. Se você entrar em qualquer anomalia que não seja aqui, você não vai conseguir fazer esse upgrade. Enfim, seu objetivo aqui é sugar três cristais que se encontram em locais fixos e atirar na caixa de munição usando esse cristal. O primeiro cristal se encontra no telhado da Nath, chegue ali perto dele e use ataque secundário para você conseguir sugar ali o cristal e a ponta da sua arma ficará de choque. Corra para o acelerador de partículas e atire na caixa ali que se encontra no cantinho e você verá que um desfusivo vai acender. Feito isso, você pode estar aí no segundo cristal, que no caso ele se encontra na Lagoa próximo do Kick Revive e do túnel do Eletro ali nos portals e o mesmo objetivo. Use o ataque secundário para sugar o cristal, retorne a caixa lá e atire. E, independente de você ser expulso do Eletro e voltar para o mundo normal, você não consegue fazer esse upgrade ali. Se a sua arma ainda estiver com a ponta dourada, você pode atirar normalmente na caixa que vai funcionar. E se você for expulso antes disso, é só você voltar para o Eletro ali e continuar onde você parou. E o terceiro e último cristal se encontra do lado do Juggernog, indo para o túnel. Atire e pegue ali o cristal, atire na caixa e assim que os três fusíveis o tire aceso, você pode pegar a munição e pronto, você está com o quarto e último upgrade da Under Weapon disponível. Enfim, se eu expliquei alguma coisa errada, eu peço desculpas. Com todos os quatro upgrades da Under Weapon, atire nos capacitores da cápsula. Eu gosto do vendo de fundo. Cada capacitor está relacionado a um upgrade diferente. Se você estiver jogando solo, basta atirar com uma munição e depois ir lá na caixa e pegar outra munição da Under Weapon e continuar o processo. Se estiver jogando co-op, é a mesma coisa. Atire e troque de munição. Após atirar nos quatro capacitores, vai aparecer ali um portal do Ether para você. Use esse portal aí e interaja com um orb que se encontra aí mesmo na ala médica. Assim que o diálogo terminar, pegue a chave inglesa do Ether negro que vai dropar para você. Agora vá para o spawn e interaja com esse tanque que se encontra ali próximo à entrada do bunker. Se estiver jogando co-op, todos os jogadores precisam interagir com o tanque. Aqui eu não tenho certeza. Para a minha dúvida, só chega perto do tanque todo mundo e fiquem usando o botão de interação. Assim que você fizer isso, um zumbi irá aparecer. Mate esse zumbi e então você precisa estar jogando uma Syntex bem nessa tampa do tanque ali, de onde fica a entrada do tanque. Se você jogar corretamente a Syntex no tanque, o tanque vai atirar em uma árvore e pronto. Você pode sair para a próxima etapa. E bem, assim que você chegar perto da árvore que o tanque atirou, automaticamente vai nascer cachorro ali, vai nascer os inimigos. E seu objetivo é pegar o agente de descontaminação, que é basicamente essa bola dourada, e levar ela até a ala médica, onde os fantasmas estavam conversando com onde você pegou a chave inglesa. Aqui é recomendado que seu amigo lhe proteja, já que você não consegue usar armas. Porém, eu, as duas vezes que eu fiz o easter egg, que foi jogando copia e jogando solo, eu não tive nenhuma dificuldade em levar a bola sozinho até o objetivo. Chegando ali na ala médica, instale o agente de descontaminação ali no painel na parede e pronto. E agora o seu próximo objetivo é eliminar o Megatron próximo a cápsula. Assim que o Megatron se dividir em dois, a cápsula vai sugar ali o bombardeiro. Você precisa de dois bombardeiros na cápsula para continuar com o easter egg. Não importa onde você vai matar o Megatron. O importante é apenas a cápsula e sugar os bombardeiros, que é os bichinhos que o Megatron vira. Assim que tiver dois na cápsula, basta todos os jogadores da sessão interagirem com o computador que se encontra ali em cima ali que você usou o código antes, para continuar com a etapa. Após todos os jogadores interagirem nele com o computador ao mesmo tempo, as portas irão trancar e a cápsula irá descontaminar os bombardeiros que eles irão se transformar em um personagem chamado Orlov. Esse zumbi é seu aliado, então não se preocupe com isso. Assim que terminar todo esse diálogo, as portas irá se abrir e você precisa sobreviver a uma horda de cães e Megatron. Aqui, eu recomendo você sair correndo o mais rápido possível, já que é um local fechado, e ir para a superfície do mapa, que é um local aberto. Após você matar todos os cachorros e seus Megatron, você pode ir para a última etapa da boss fight. Aqui, compre os seus perks, deixe os seus P.E.K.K.A. Punch e se equipe, porque a partir daqui não tem mais volta. É direto para a boss fight, o fim de jogo. E para iniciar essa etapa final do easter egg, vá para o Night Dranthota ali para dentro do bunker, e entre no Aether Sombrio, que vai ter um portal bem aí dentro do bunker para você. Assim que você entrar no Aether, vá para a entrada do Posto Ômega, que é a primeira porta que você abriu, se você viu o meu vídeo lá de energia. E no final da sala, próximo ali à arma de parede, você vai encontrar o Orto Orb. Interaja com esse Orb para começar um outro diálogo, que vai ser o Dorlov falando. Assim que o diálogo terminar, você será teletransportado para o mundo real, e o fantasma vai te deixar uma foto. Pegue essa foto aí da família do Orloving, e assim que você pegar a foto, você será automaticamente teletransportado para o acelerador de partículas, e estará dando início à boss fight, que não é bem uma boss fight né, mas enfim. E bem, a boss fight é muito simples. Seu único objetivo é proteger o Orloving. E só. Aqui a boss fight funciona em três etapas. Cada etapa é basicamente a mesma coisa. Tudo que você precisa fazer é apenas proteger ele. Sim, apenas mate zumbis próximo a eles e pronto. Você sabe como a etapa for completa quando aquela barrinha embaixo do mapa escrito desativação de contenção enche, e até ela dar uma tremida em branco. Aqui a sua maior dificuldade está em eliminar o boss Miark, que é o boss vermelho, e os Megatron Bombardeiros, pois são os zumbis mais fortes do jogo. Aqui você pode usar a sua Wonder Weapon sem medo. Cada boss que você elimina, você vai ganhar muita munição do chão, que é aquele pacote de munição. Ou seja, apenas mate eles e passe em cima do corpo dele para pegar o loot, e pronto. Você vai ganhar muita munição. Ou seja, basicamente, use a tua Wonder Weapon sem medo. No meu caso, eu recomendo usar a Wonder Weapon elétrica, cara. Para mim é a melhor Wonder Weapon que tem para essa parte do jogo. E, eu não vou mentir, eu achei muito, muito fácil essa parte. Quando eu fiz a primeira vez que estava jogando em co-op com o Dark, a gente conseguiu passar sem nenhuma dificuldade. E, na minha primeira tentativa jogando solo, eu passei de primeira tranquilão, cara. Ou seja, creio eu que se você fizer essa tática, tipo usar a Wonder Weapon elétrica, focar em só matar o boss e pegar a munição, você não vai ter muita dificuldade. Se você estiver jogando co-op, você cuida dos Bumbi Boss e o seu amigo protege ali o Olorff. Se você conseguir sobreviver e proteger o Olorff nas três etapas, o jogo vai acender ali todas as coisas. E o Olorff vai mandar você ir embora dali dessa área. O jogo vai mandar você ir para o local de extração. E esse aqui é o seu objetivo final. Você tem um minuto e trinta para ir dessa área até a área de extração do helicóptero. E a dificuldade aqui está em que, durante essa etapa, você vai ver que tem esses raios no chão aí durante o percurso. Esse raio é Hit Kill. Se você tocar nele, você morre. Então, o único objetivo, igual eu disse, é ir daqui até o Coisa e não morrer para esse raio. Apenas faça o caminho que eu estou fazendo aí no vídeo. E pronto. Chegando aqui no local de extração, espera o helicóptero descer. Interaja com ele, você vai subir no helicóptero. E pronto, você está com o easter egg feito. E sim, esse é o easter egg. Não tem cutscene final. Não é difícil. Não tem um boss. E é isso. Enfim, peço desculpas se tiver algum erro. Agora é cinco da manhã e eu estou querendo dormir. Mas enfim, obrigado ao Dark que me ajudou a fazer easter egg a primeira vez. E se você ainda não comprou easter egg e precisa de alguém, comenta aqui embaixo no vídeo. E eu recomendo vocês entrarem na Comunidade Brasileira de Zombies no Facebook. O link vai estar na descrição. Mas enfim, esse foi o vídeo. Se gostou do vídeo, peço que você clique em gostei. E se você não foi inscrito no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E tchau! Bom trabalho, equipe de ataque. A gente fechou a fenda. Mas tenho a impressão que o Omega Group está só começando. Tchau, tchau.